Fala galerinha, aí do canal Companhia Mineira, boa noite mais, galerinha, vou tirar uma dúvida de uma galerinha muito boa aqui já no grupo aqui, galerinha lá que compra muda lá na floricultura, compra aquela sementeira cheia de muda ali com as bandejas e lá dentro das bandejas tem aqueles pontinhos branquinhos lá, vou mostrar para vocês a minha bandeja de mudas ali, é isso aqui galera, né, às vezes você tinha dúvida o que é aquele pozinho branco lá, qual que é a função dele, vou apresentar para vocês esse mineral top aqui, né, qual que é a utilidade dele, a grande utilidade dele, os grandes produtores, não os pequenininhos não, os grandes lá no topo, lá na elite lá, utiliza esse material aqui na produção de mudas, tá bom, não só na mudinha pequenininha, mas mudas grandes também, vou estar falando com vocês hoje sobre a grande utilidade da vermiculita, ok, quais os benefícios dela, a composição, de onde que ela veio a origem e como você pode estar utilizando a sua horta aí para otimizar suas plantas, tá bom, é isso aí galera, confere o vídeo aí, pessoal, só para lembrar um pouquinho aqui que esses pontinhos brancos que eu falei na muda, para quem está assistindo a primeira vez, me vendo a primeira vez, eu sou um anselmo, eu sou um biólogo, me especializei em produção de plantas, e essa sementeira aqui, eu plantei 100% de germinação, não foi 99 não, 100%, não falhou nenhuma célula, agora olha aqui dentro aqui, tá vendo os pontinhos brancos aqui, vários pontinhos brancos, esse pontinho branco é a vermiculita que eu acabei de mostrar para vocês aqui ó, isso é misturado no substrato da muda, né, eu vou explicar para vocês porque que eles colocam esse substrato que eu comprei, tá bom, as sementes eu tirei de um tomate de feira, eu fui lá na feira, comprei na feira aqui embaixo, para baixo da minha casa, comprei o tomate, removi a semente e fiz a produção de muda, eu ensino aí, né, como fazer, como plantar muda de tomate, e nesse substrato que eu comprei aqui ó, tem um vermiculita, ele é utilizado, ele você pode ir lá na feira, você pode ir lá na, perdão, lá na floricultura, vai ter lá as mudas e vai ter esses pontinhos brancos aqui, tá bom, os grandes produtores utilizam a vermiculita, vou estar mostrando o material aqui falando sobre ele, tá ok, só estava mostrando aqui para vocês ver que é realmente utilizado nesse substrato de produção de muda, eu uso aqui e os grandes produtores também, tá bom, vamos lá conhecer o produto, eu vou mostrar o material bem de pertinho, para vocês terem ideia, né, aqui olha, ele é o seguinte, esse material aqui, a origem dele, ele é um mineral, ele é um pó de rocha, é uma rocha que lembra mica, que é aquela rocha toda formada de plaquinhas, isso aqui é originário da crosta terrestre, né, de origem basalto, derivado de basalto, é, que forma a crosta terrestre, é, não decompõe, não estraga nunca mais, se você colocar num vaso de frutífera, por exemplo, não vai decompor nunca mais, se você pega 100 gramas dele, ele absorve 500 gramas de água, ele absorve 5 vezes o peso dele em água, então se você joga num vaso de, um vaso de, né, você planta uma laranja, por exemplo, mistura isso aqui, ele vai absorver água, assim que tiver contato com o mínimo calor, ele já evapora essa água e transfere essa água pro solo, pra raiz da planta, então é excelente hidratador da sua planta, é, possui micronutrientes, né, ele consegue nutrir uma muda, ajuda um pouquinho na nutrição também, e principalmente na absorção de umidade, tá bom? Ele é isolante térmico também, galera, ele não, não é bom pra perda, nem ganho de calor, não, ele é um isolante térmico, é, um semi isolante elétrico, né, não é tão bom como a mica, mas ele é um isolante elétrico também, diminui a condutibilidade do solo, ele é usado, pessoal, principalmente na produção de mudas pequenas, como aquela da bandeja que eu te mostrei, é, ele ajuda a aerizar o solo, deixa o solo, né, o poder de absorver a umidade, é, ele drena o excesso de água do, 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 da, da planta, não deixando aquele excesso de umidade no, na raiz da planta, e só solta água quando tiver calor, então é excelente pra você não ficar sempre ter que aguar muda, sempre ter que ficar aguando, então, excelente mistura na hora que você for produzir um substrato, é, pra fazer muda de alface, tá bom? Excelente na produção de substrato, excelente não, ele é básico na produção de substrato. Eu vou dar um exemplo pra vocês, olha, essa uva aqui, tá produzindo aqui, ó, tem 10 cachos de uva nela, ó, aqui tá meio manchado de azulado assim, porque, é, calda bordalesa que eu apliquei porque começou a dar um fungo aqui, tá vendo, olha, época de frio, infelizmente esse fungo vem mesmo, então, calda bordalesa que neutralizou 100% o fungo aqui, vai neutralizar, né, mas vamos lá pra muda aqui, em si, observa aqui a base dela, ó, isso aqui é onde ela tá plantada, ó, aquilo ali, ó, misturado é vermiculita, tá vendo aqui, ó, é um vaso pequeno, é um vaso pequeno, uma planta bonita, olha o caule dessa planta aqui, ó, ela tá em vaso, ela tem aqui mais ou menos uns 2 metros e meio de altura, 2 metros e meio de altura, com 10 cachos de uva, top, né, aí tá uma utilidade do vermiculita, segura a água nessa planta, sem deixar o solo úmido, é, e sem precisar ficar hidratando sempre, né, ela prende ali um pouco de água na planta, top, né? você pode usar ele no canteiro, né, igual tá aqui a plantação de alface, você pode tá colocando, é, ele também misturado na terra, vou colocar aqui, ó, a muda de uva aqui, ó, tem que até aplicar uma, uma calda bordalesa nessa uva aqui, isso aqui é uma ferrugem, tá vendo, ó, ensino a fazer a calda bordalesa aí, viu gente, aqui, ó, debaixo da cama aqui, ó, você tirar a cobertura vegetal, você vê os pontinhos brancos ali, ó, é vermiculita, tá vendo, ó, mantém a planta com água, sem ser excesso de água, sem ser uma planta super hidratada, que aí ela consegue manter umidade sem ficar encharcada, tá bom? É isso aí, pessoal, é, voltando aqui pra vermiculita, ela é um excelente produto, ela não é uma tentativa se vai dar certo, não, não é uma tentativa, não é um experimento, não é uma coisa que você vai comprar pra ver se é bom, não, se você for fazer um substrato pra muda, é essencial ter, os grandes produtores do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, eles utilizam vermiculita, né, os produtores de substrato, né, isso aqui é utilizado nas grandes hortas, grandes produtores rurais, tá bom? É, produção de muda, né, aquilo que requer um pouco mais de, de delicadeza, não só produção de muda, não, como eu falei, você pode estar utilizando um vaso ali dentro da sua casa, no que você tiver, o pessoal gosta de pomar em casa, né, pomar em vaso, utiliza misturado ali no meio da terra, fica excelente, tá bom? Você viu na minha uva ali, né, nas minhas mudas de uva aqui, e eu gosto demais, tá bom? Ele mantém água sem manter encharcado, ok, galerinha? Espero grandemente, grandemente que eu tenha acrescentado alguma coisa, te ajudado um pouquinho mais, né, pra estar agregando conhecimento, espero, de coração, que sua horta fique mais linda que a minha, tá bom? Que suas plantas ficam mais lindas que a minha aqui, que Deus abençoe grandemente aí, seu plantio, seu cultivo, e que você tenha suas realizações boas, tá bom? Que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!